Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? Hoje mais um pouquinho da minha rotina e do meu dia pra vocês, tá bom gente? Tô aqui já na atividade, ajeitando meu almoço, olha lá, panela de pressão no fogo, coloquei hoje pra cozinhar gente, um joelho de porco Comecei a fazer aqui meu almoço, vou dar uma ajeitada aqui na minha pia, vocês estão vendo aí a bagunça que tá, né? Mas que é isso mesmo, né gente? E tô ajeitando algumas coisas aqui também, hoje eu tô fazendo tapete, vou mostrar pra vocês como que tá ele e a cantinho da bagunça Então gente, olha, hoje tá uma bagunça aqui em cima da minha mesa, celular, fone, aí eu redei pra cá aqui, ó, esse vaso e o paninho da mesa Pra eu poder tá mexendo aqui com meus tapetes, olha, aí eu tô fazendo uns tapetinhos, vou fazer, né, em um tapete Aqui hoje também, olha, o cantinho da bagunça tá aí bem bagunçado mesmo, ó, tá vendo gente? O lugar que a gente costura é desse jeito, só quem é costureira pra entender essa bagunça da gente, olha, como que tá aqui esse cantinho Mas aí depois eu resolvo tudo, arrumo tudo, né, cantinho de costura, geralmente é isso aí, ó, ó Mas, é, ó minha plantinha, gente, como que tá linda, olha Ai gente, eu amo, ó, tá linda demais essa plantinha Eu pus ela aqui dentro, porque lá onde ela tava, ela tava pegando muito sol E aí, lá onde ela tava, ela tava pegando muito sol, gente, e tava queimando as folhinhas dela, olha Aí eu pus ela lá nessa varanda aqui do fundo, onde já tem o telhado Mas, acredita que bolinho começou a mexer nela? Aí eu fui pus ela lá pra dentro de novo, né, porque também não pode deixar ele ficar comendo essas coisas Porque a gente não sabe se é venenoso, né E aí eu tive que pôr ela pra dentro, tanto pra ele não danificar a planta E tanto também pra ele poder não intoxicar, né, com essas plantas, né Porque a gente não sabe se é venenoso ou não Mas, olha, gente, tá linda, olha Aí eu amo minhas plantinhas, gente Ó, linda, linda, né Então, hoje eu vou dar um jeito aqui nessa cozinha Comecei meu almoço antes de arrumar a cozinha hoje Porque hoje na parte da manhã eu tava vendo uns vídeos aí, né Dos meus colegas aqui do YouTube E aí eu atrasei, deixa eu colocar o celular aqui no tripé, gente Que aí fica mais fácil, porque eu vou conversando com vocês É isso, eu vou ajeitando aqui, gente, a minha cozinha E vou conversando com vocês um pouquinho, né Tô tirando aqui o arroz aqui da panela, ó Tá vendo? Já mostrei o arroz aqui da panela Vou guardar ele aqui E vou fazer hoje um arrozinho de panela de pressão Tô rapidinho, né Agora já deve estar dando meio dia já, gente Agora já deve estar dando meio dia já E eu tô... Vou fazer um arrozinho rapidinho de panela de pressão Aí vou mostrar pra vocês como que eu faço meu arrozinho de panela de pressão É rapidinho, é rapidinho Quando você tiver apertado, que não tiver arroz pronto Faz desse jeito o arroz E que você vai achar muito bom É bem rapidinho E eu vou hoje também fazer a farofinha, gente, de abóbora Eu vi uma menina aqui do YouTube fazendo É por isso que eu vou fazer Vou ver se é gostoso Eu nunca comi, não Aí eu vou fazer essa farofinha de abóbora E vou ver se é gostoso Aí eu vou mostrar pra vocês Ó, vou estar lavando as faras aqui aqui, pessoal E que vou... Pra não poder ajeitar, acabar de ajeitar meu arroz Vou... Tá picando aqui a minha... A minha abóbora E vou mostrar pra vocês passo a passo aí como fazer Essa farofinha Eu também vou provar hoje Eu também vou provar hoje Eu nunca comi dela, não Ó, eu tô ficando aqui meu arroz Eu vou colocar aqui meu alho, né E aí assim que meu alho estiver fritinho aqui Eu pego e coloco duas, tipo assim Pra uma medida de arroz Você coloca duas de água Não interessa a sua medida Se seja uma xícara, se for um copo Se for uma latinha Aqui eu utilizo uma latinha de massa de tomate É... É como medida, né Pra ver o arroz Aí eu vou colocar aqui uma latinha de arroz E duas medidas de água Tá? Uma latinha de arroz Pra duas latinhas de água É assim que eu faço aqui meu arroz Ó, depois do alho já frito, ó Eu vou colocar minha água aqui, ó Aqui tem duas latinhas, viu gente Da medida de arroz Aqui é duas latinhas de água Que eu coloquei aqui Agora, gente É... A gente vai colocar o sal, né A gente só coloca o sal agora Mistura aqui Tempera a água Agora deixa ferver a água Eu faço assim, tá bom? Ó, gente A minha água já tá fervendo aqui, ó Agora eu vou pegar, ó Essa latinha aqui, gente É o que eu uso como medida Vou pegar essa latinha de arroz E vou colocar aqui, ó Cheia, tá? Aqui eu não lavo o arroz Mas se você quiser lavar Pode lavar também Não tem problema nenhum, tá? Coloquei o arroz aqui dentro da minha água Temperado e já fervendo Agora eu vou vir aqui, ó Com a tampa da panela de pressão E deixar aqui, ó Aí quando ela começar a fazer o barulho Né? De pressão Aí a gente conta 4 minutos Eu olho ali no relógio Vejo que hora que é E conto 4 minutos Agora, gente Eu vou fazer a farofa Minha carne já tá cozida E depois eu vou mostrar pra vocês Ó, a farofa, gente É o seguinte A farofa de abóbora É... Ó Vou colocar aqui um pouquinho de margarina Manteiga, margarina O que você quiser usar aí Eu vou usar margarina aqui Porque eu tenho a margarina Uma colher Arrasa de sopa De margarina Eu vou deixar ela Aquecer aqui, né? Na minha frigideira Ó Depois que ela estiver assim, ó Já fritando Eu fiquei aqui, ó Quase uma meia Quase uma cebola média Tá? Fiquei aqui quase uma cebola média Não põe uma inteira, não Aí vamos deixar ela fritar aqui da manteiga A abóbora Ó, cozinhei A gente cozinha ela E dá uma amassada nela, ó Vendo? Ó, gente A minha panela já começou a fazer barulho, ó Tá? Que tava com... Que tá com o... Que tá com o arroz Começou a fazer barulho assim, ó Ó Começou a fazer o barulho normal De panela de pressão Você conta 4 minutos Tá bom? Daqui a hora eu vou contar 4 minutos Daí eu desligo Medi 42 agora, ó Eu desligo ela Medi 46 Aqui a minha cebola Ela tá frita Ó Aí eu vou colocar aqui, gente Um pouquinho de noz moscada, ó Ralei um pouquinho de noz moscada Vou colocar aqui Aí você utiliza o tempero que você quiser, tá? Vou colocar aqui uma pitagem de sal Bem pouquinho, né? Porque a abóbora é pouco E aí, ó Vou colocar a minha abóbora Não deixe que fique bom, né, gente? Essa parota já abóbora Aí depois dela refogadinha assim Aí a gente só vem com a farinha Ó, a gente só vem com a farinha de mandioca Tá? Vou usar de mandioca aqui E vai colocando devagarinho Pronto, gente Deu 4 minutos que a minha panela tá aqui, ó Tá? Agora eu vou desligar ela E aí, o que que acontece? Eu vou deixar acabar a pressão por si Não vou tirar a pressão dela Vou deixar ela acabar a pressão aí por si mesmo E aqui a minha farofinha que já tá pronta também Minha farofinha de abóbora Então, gente Vou mostrar pra vocês aqui o meu almoço Olha, a farofinha de abóbora O feijão Tem pouquinho, gente Porque eu vou cozinhar agora à noite Tem aqui, ó O joelho de porco Ó, delícia Tá vendo? Hum Primeiro eu frito o joelho, né Depois eu ponho ele pra cozinhar Com cebola, tempero, colorau Ó Que delícia que fica E aqui está o arroz de panela de pressão Que eu fiz aí E ensinei pra vocês como que faz Bem rapidinho, gente Então, gente Eu coloquei aqui já meu pratinho, ó Vou provar aqui a farofa junto com vocês E vou falar com vocês o que que eu achei Tá? O joelhinho de porco Ó Vou Hum A farofa É muito boa Gostei Mas Ela não fica muito o sabor da abóbora Não sei se é que a minha abóbora aqui eu Ela é bem, assim Mais puxada pro doce É O que aparece muito é o sabor dos temperos que eu coloquei Eu coloquei umas moscadas Coloquei calabresa Coloquei também um pouquinho de pimenta de caldo, né Coloquei o sal, né Cebola A manteiga Aparece todos esses sabores aí dos temperos que eu usei Mas Mas Mesmo quem não gosta de abóbora Pode fazer Esse que é muito bom Eu achei bom Achei que é válido aí A receitinha aí Ó Gente Esse joelho Tá bom demais Eu e minha esposa que a gente ama Nossa Muito bom Agora eu vou terminar aqui meu almoço A farofinha, ó Muito boa, viu Muito válida mesmo A receita dessa farofinha de abóbora Gostei Vou aderir aqui ao meu cardápio A partir de hoje É Então Vou ficando por aqui Com meu almoço delicioso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o like Comentem Compartilhem esse vídeo Se inscrevam aqui no canal Ative o sininho aí Das notificações, pessoal Pra vocês receberem Todos os vídeos, né Receberem a notificação De todos os vídeos Que eu tenho postado aqui no canal Tá bom, gente? E no mais Beijos E até a próxima Tchau, pessoal